E abrir o marcador. Estamos chegando aos 20 minutos deste que é o primeiro tempo de jogo. Vai autorizar o árbitro. O árbitro conversa com a rapaziada ali na área e vai autorizar a cobrança. Está preocupado o goleiro Daniel. Bola alçada na área, subiu de cabeça. GOOOOOOOL! Gol do Palmeiras, Michel Camilza, número 3. Na cobrança da falta pela esquerda ele subiu livre de marcação, meteu para o fundo do gol. Beleza, maravilha. Beleza, maravilha. Michel, o nome da alegria palmeirense agora. Palmeiras 1, São José 0. O José até tenta algumas investidas, mas não consegue chegar com tanto perigo. Ainda o goleiro Matheus não fez uma grande defesa. Olha o fechamento e olha o gol. GOOOOOOOL! Do Palmeiras, no cruzamento ali pela esquerda, ele no primeiro pau meteu a cabeça na bola, batendo para o fundo do gol. Beleza, maravilha. Beleza, maravilha. Fabinho faz o segundo gol. Aos 44 minutos do primeiro tempo. Palmeirense foi do Fabinho, camisa número 5 e o Michel fez o primeiro gol, não é isso, Lucas? Isso, exatamente. Michel fez abrir o marcador aos 20 minutos na primeira etapa e o Fabinho, aos 42, ampliou o marcador. Por enquanto, Palmeiras 2, São José 0. Beleza. Maravilha. E o gol! Gol! Do Palmeiras! O Garcia cruzou agora na medida. Uma rodagem também no elenco, né? Aqui do Palmeiras que praticamente já definiu o marcador, né? Consegue uma grande vantagem para o 3x0. E agora o... Ih, rapaz! Aí ficou difícil! Gol! Do São José! A batida do Nicolas para dentro da área. Banca o An, parou, pensou, olhou, tocou, encontrou camisa 17. Iago Santos que faz a virada. É o Ian chegando pelo time do Palmeiras. A bola vem enrolada pelo meio. A batida e o gol! 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 Do Palmeiras! Iago Santos fazendo o quarto gol do Verdão! Mas aqui ninguém perde nada, meu amigo. Aqui ninguém perde nada. Está todo mundo junto, todo mundo ligado. Na Eleven Sports. Em parceria com a Federação Paulista de Futebol. E na triangulação gostosa com o Avic. E vem o Palmeiras. Vai pintar o quinto gol! A batida! E o gol! O gol do Cauã! Gol! Do Palmeiras! Cauã! Camisa 20! Praticamente gol de treino. Três atacantes na cara do goleiro. Fez o drible. Fez a finta. Manda a bola para o fundo da rede. Gol do Palmeiras. O quinto gol! E aí a goleada ficou gigante, hein? Rumo a dois milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, está esperando o quê? Rumo aos dois milhões de inscritos. Rumo aos dois milhões de inscritos. Contamos com você. Inscreva-se na TV Palmeiras.